Oi meninas, primeiro dia no hotel, acabei de chegar, eu tomei um banho rapidinho, meu marido agora a gente vai comer, eu nem pensei muito no look, peguei a primeira roupa que eu achei na mala, shortinhos jeans, foi o único short que eu trouxe na viagem, foi esse daqui e esse cropped aqui da Zara, que eu adoro. Nos pés eu tô de rasteirinha, tá? E eu vou colocar uma bolsa de palha. Lembrando, gente, que amanhã, hoje é domingo, amanhã, segunda-feira, vai sair o vídeo Arrumando a Mala pra Ponta Cana, tá? Então, pra quem gosta desse vídeo, é amanhã que vai sair no canal. E esse é o primeiro look, não tem nada de interessante, mas o próximo, gente, o lookinho da janta, do jantar, né, vai ser mais bonitinho, um vestido mais legalzinho, então aguardem, então até daqui a pouco. Meninas, esse aqui é o meu segundo look de hoje, já são umas sete horas, mais ou menos, e eu ressuscitei esse vestido, gente, fazia uns, sei lá, uns seis, sete anos, que esse vestido não servi em mim, e agora eu dei uma emagrecida e ele tá super servindo, ele é super bonitinho, ó, tem a manga longa, mas ele é bem levinho, sabe, pra usar em dias mais quentes, bem de boa. Coloquei essa minha bolsa de palha da Cantão, e nos pés coloquei essa sandalinha branca, que ela tem um saltinho pequenininho, então ela é super confortável, e eu amei, gente. Ele tem um transpasse aqui, nem adianto falar a loja que eu comprei ele, porque ela, esse vestido realmente é muito antigo, não vai adiantar. Mas o que vocês acharam dessa opção? Falei pra vocês, eu queria trazer mais peças únicas, então vocês vão ver muitos vestidinhos aqui no canal, né, nos looks dessa semana. Então é isso, meninas, até amanhã. Oi, meninas, segundo dia por aqui, hoje é domingo aqui na viagem, tá? E domingo aí pra vocês também. Hoje vai ter uma festa à noite na praia, deve ser umas seis e meia, sete horas por aqui, não olhei o horário, mas à noite vai ter uma festa na praia. Então eu resolvi colocar um look mais soltinho, mais levinho, mais de boa pra temática da festa, né? Eu coloquei esse cropped, gente, por conta da luz, que tá bem ruim, não aparece a cor real, é um verde bandeira bem bonito, ele é um cropped da C&A, tá? Eu já usei aqui no look do canal, e essa saia aqui, gente, é uma saia da minha mãe, é uma saia antiga, branca assim, Nossa, ela é linda, ela veste super bem, ela comprou numa loja de Instagram, e ela é cheia de abacaxizinhos, super fofa. Tô com a minha rasteirinha verde da Constance de sempre, e eu coloquei essa bolsa aqui da Renner, a Meralinha, pra combinar com os abacaxizinhos, e eu achei que ficou super fofo. Esse é o primeiro look, né, hoje teve look de biquíni, mas eu resolvi não postar, porque não tinha nada demais, tá, gente? Mas esse aqui é o lookinho do Luau, né, da festa na praia, achei bem bonitinho, bem fofinho. E é isso, meninas, amanhã seguimos com os lookinhos da viagem, então, até amanhã. Oi, meninas, mais um dia por aqui, hoje é segunda-feira aqui na viagem, tá? Montei esse lookinho aqui, aqui é super quente à noite, é muito abafado, o clima lembra muito com o clima do Nordeste. Muito quente, um pouco úmido também, não dá pra você ficar com camisetinha, ou que nem no primeiro dia eu tava com vestido de uma comprida, eu passei muito calor. Montei esse lookzinho aqui, eu confesso que não foi um dos meus favoritos, porque essa saia aqui, gente, é um look total Zara, tá? Essa saia eu comprei na Zara pra usar aqui nessa viagem, só que não deu tempo de levar na costureira, tá super largo aqui na cintura. E eu acabei colocando esse cintinho de corrente aqui, ó, pra dar uma disfarçada, porque tava me incomodando muito aquela sobra de tecido. Mas até que eu gostei do resultado, coloquei esse cropped verde aqui da Zara, que ele é super confortável, você sabe que eu amo muito. Essa saia nova aqui, ó, com florzinha, que eu consigo usar ela no inverno também, com uma gola alta. De bolsa, eu coloquei essa bolsinha verde também da Zara, que eu amo, sou apaixonada por ela. E nos pés, eu coloquei a minha sandália da Arezzo, branquinha, de salto grosso, ela é super confortável. O hotel daqui, o hotel que eu tô hospedado, ele é muito grande, tem que andar bastante. E eu acho que com essa sandalinha aqui eu vou conseguir dar conta. E esse é o look, meninas. Deixei o cabelo lisinho, tá? Fiz um mini delineado, coisa que eu acho que eu não fiz nos outros dias, porque eu tô com extensão de cílios, colarzinho básico, eu não trouxe pulseira, eu não trouxe relógio, eu não trouxe nada. E esse é o look, gente, do dia. Já vou sair pra jantar. Então, até amanhã. Oi, meninas, tudo bem? Já quero começar aqui, ó, pedindo pra vocês ignorarem essa bagunça aqui, porque são 10 da manhã. Meu marido sempre faz um cafezinho aqui no quarto pra ele e fica essa baguncinha. Mas é a temporada, daqui a pouco a menina vem limpar o quarto, tá tudo certo. Vim mostrar aqui meu primeiro look de biquíni aqui do vídeo. Porque foi o único dia, hoje é o único dia que eu vou montar um lookinho bonitinho pra ir pra praia, porque eu quero tirar foto na praia, eu quero tirar uma foto bonita, né? Aí eu montei esse look aqui e, nossa, eu amei. Com essa saia aqui, ó, tem uma fenda aqui lateral, uma saia pariô. Eu adorei. Esse biquíni de onça, gente, é da C&A, daquela coleção Mares. E é uma onça tão bonita que eu fiquei encantada. A saia também, essa saia pariô é da C&A. Ela fecha aqui, ó, na lateral. E ela é maravilhosa, ó. E ela não é transparente. Isso que é legal dela. Eu amei. Preço, essas coisas, eu vou deixar... Eu vou passar no vídeo de comprinhas, tá, gente? Que vai o ar agora, no próximo mês de julho. Eu vou tentar gravar na primeira semana de julho, tá? Porque não tivemos vídeo de comprinhas. Se eu não me engano, em maio a gente teve. A gente não teve no mês de junho. Mas eu vou tentar fazer agora no mês de julho pra mostrar pra vocês. Espero não ficar tão desatualizado. Porque tem muita coisa que eu comprei e já usei pra caramba e não mostrei no vídeo pra vocês. Mas é isso, meninas. Então, até daqui a pouco. Oi, meninas. Segundo look do dia, né? No caso, agora, noite. Nós estamos saindo pra jantar. A gente ficou na piscina o dia inteiro. E eu escolhi esse look aqui, ó. Que ele é bem masiquinho. Fiz essa base branca. Tanto o cropped quanto esse shortinho aqui de alfaiataria. Eles são da Renner. E só pra dar uma diferenciada, eu joguei esse kimono aqui na parte de cima. E eu gostei bastante. Eu trouxe esse kimono pra usar com um biquíni. E eu joguei por cima desse conjuntinho, entre aspas. E gostei bastante. Ficou diferente. Achei que ficou bonito. Eu tô bem bronzeada assim. Deu uma realçada no bronze. O que vocês acharam? Nos pés, tô com a minha rasteirinha da Constância. Ela é verde, mas é um verde bem neutro, tá? Quase não destaca tanto, não destoa tanto do look. E é isso, meninas. Tô indo lá. Ó, vou mostrar aqui pra vocês detalhes. Esse kimono, não vou saber falar pra vocês de onde é, tá? Até amanhã, meninas. Oi, meninas. Quarta-feira por aqui. Tô indo pra praia agora, pra piscina. Vim mostrar o meu lookinho pra vocês. Hoje, ontem e hoje, eu fui e vou tirar foto na praia. Então, o lookinho tá mais elaborado, mais bonitinho. No sábado, não. No domingo e na segunda, não teve look, tá? Coloquei biquíni, um shortinho normal. Mas hoje, como eu vou tirar foto, eu resolvi colocar essa saída, que ela é bem bonita. Acho que vocês já viram ela no vídeo de Arrume-se Comigo pro Luau, ano passado. E eu usei ela também na Bahia como look mesmo. Esse biquíni aqui é da Renner, tá? A cor dele tá meio estourada, por conta da iluminação que tá bem ruim. Mas é um verde lima bem bonita. A saia nesse tom de pink neon. Tem uns frufruzinho colorido. Chinelo é a mesma cor do biquíni. O meu óculos, que eu sei que vocês vão perguntar, ele é da Chili Beans, tá? É uma coleção da Marvel. Eu adoro esse óculos. Acho que ele fica tão bonito, tão chique. E o meu cabelo hoje acordou péssimo. Resolvi fazer um cocão, mas eu gostei. E é isso, meninas. Se vocês não estão me acompanhando no Instagram, me sigam lá. Eu deixo sempre meu arroba aqui em cima, porque eu posto todos os meus looks em tempo real por lá. E é isso. Até mais tarde. Meninas, voltei e voltei com a mesma saia de hoje do biquíni. Na verdade, o que aconteceu? Eu vi que hoje vai ter uma festa aqui no hotel, chamada Festa do Neon. Eu corri pro quarto e troquei a saia. Tirei a saia que eu tava usando hoje de manhã, coloquei um shortinho branco. E guardei a saia pra usar agora à noite, pra combinar com a festa. Já que essa saia aqui é bem neon. Tô com a minha rasteirinha aqui da Arezzo. O cropped é o mesmo que eu tava usando ontem, da Renner. Eu adoro ele, acho ele super versátil, dá pra usar com tudo. Inclusive, tem mais um look que eu vou usar aqui na viagem e vou usar com ele. E de bolsa, eu coloquei essa minha bolsa aqui da Zara, porque ela é verde, combina com o mude coloridinho. Eu gostei. E eu sempre levo bolsa pra deixar celular, um remedinho pra dor de cabeça, cartão do quarto, tá? O cabelo eu lavei, deixei ele mais lisinho hoje, porque ontem eu fiz babyliss. Hoje acordou péssimo. Colarzinho de sempre, fiz uma make com delineado, batonzinho e gloss. E esse é o lookinho, gente. Tá super quente pra variar. E é isso. Até amanhã. Oi, meninas. Quinta-feira por aqui. Hoje é o nosso penúltimo dia de viagem. Amanhã é o nosso último dia. E sábado a gente vai embora. Sábado, acho que eu trago o aerolook pra vocês, tá? Se eu não trouxer, vai sair no próximo vídeo de uma semana de lookciais de final de semana. Mas acho que entra nesse ainda. Vim mostrar pra vocês o meu look de hoje. Eu não trouxe o lookinho de biquíni, gente, porque eu esqueci. Mas eu vou deixar a foto dele aqui do lado pra vocês, tá? E pra essa noite, gente, eu escolhi esse vestido aqui. Eu comentei com vocês, acho que no começo do vídeo. E comentei também no vídeo da Bahia, dos looks da Bahia. Que eu tava sentindo falta de peças únicas. E eu amei trazer saião, vestido. É muito mais fácil de compor. Você não precisa ficar pensando muito, porque é só o vestido. Enfim. Esse aqui, ele é de crochêzinho. Ele é bem antigo, tá? Eu usei ele numa festa de Réveillon. Tem esse super decote e tem essa amarração aqui. Fica super bonito, mas não fica vulgar nem nada. Ele tem uma fenda na lateral. Coloquei essa minha sandália da Arezzo, porque ela é super confortável. Eu consigo andar o hotel inteiro com ela. Eu usei essa sandália, se eu não me engano, na terça-feira. Na segunda ou na terça? Eu não lembro. E não me machucou o pé. Consegui andar de boa. E aqui a gente anda bastante. Cabelo, eu fiz um babyliss. Gostei bastante. Gente, eu não tô acertando um babyliss. Parece que ele não tá segurando no meu cabelo. Ou ele fica muito maisa. Ou ele não segura. E eu acho que dessa vez, eu acertei. Ficou exatamente do jeitinho que eu queria. A maquiagem, ó. A maquiagem é sempre delineador. Passei um pouquinho de rímel. Blushzinho e batom. Desculpa a baguncinha aqui, tá? E é isso, meninas. Hoje não tem nenhuma festa temática, né? Ontem a gente teve a festa do Neon. Mas hoje não vai ter nada temático, tá? Esse vestidinho é só... Só lookinho mesmo. Então é isso, meninas. Então até amanhã. Sexta-feira por aqui, meninas. Hoje é o último dia de viagem. Amanhã nós vamos embora. Não sei se amanhã a gente vai conseguir aproveitar um pouco a piscina. Provavelmente não. Vim mostrar aqui o meu lookinho de hoje de piscina. Tô com esse biquíni verde bandeira. Gente, esses biquínis fazem super sucesso aqui no meu canal. Quando eu mostro pra vocês. Eles são da Renner, tá? Eu vou deixar link pra vocês. Ele é com a alça assim, ó. E fica uma marca de biquíni super discreta. Perfeita pra usar com blusinha. Eu tô amando usar esse estilo de biquíni. Na parte de baixo eu tô usando essa saia aqui da Amaro. Ela é toda em lese. Essa saia também. Toda vez que eu posto vídeo usando ela. Vocês me mandam mensagem pedindo link. E eu vi que muitas de vocês já compraram dessa daqui e da vermelhinha também. Essa bolsa que eu tô usando. Essa bolsa de palha aqui. Ela é... Minha mãe comprou fora do país. Então não tem link. Não tem nada. O óculos que eu tô usando é da Chili Beans. Um redondinho que eu comprei no inverno do ano passado. Com certeza não vai ter link. Mas o biquíni e a saia tem. Nos pés eu coloquei essa sandalinha aqui. Esse chinelinho da Havaianas. Que é o meu chinelinho de sempre. E é isso. Tô com aquele colarzinho meu também de chapinha. De banho de ouro. Que eu adoro. E agora eu vou aproveitar o último dia. Dar um pulinho na praia. Comprar algumas lembrancinhas. E até mais tarde. Meninas, vim mostrar pra vocês o meu look rapidones. Hoje é sexta-feira, gente. Nosso último dia aqui. Tô super chateada. Porque parece que a semana passou super rápido. Mas faz parte, né? Bora voltar pra São Paulo. Pra trabalhar. Bastante. Pra poder fazer uma outra viagem. Eu comentei com vocês. Eu acho que ontem. Que nessa viagem. Eu decidi, né? Por trazer mais peças únicas. Como vestido. É muito mais prático, gente. Pra se vestir. E você tá sempre muito bem vestidinho. Esse vestido aqui, gente. É de uma lojinha de Instagram. Antigo. Ele é num linho com algodão. Eu acho que é algodão. Bem grossinho. Mas ele é super confortável. No comprimento midi. Então eu consigo usar ele com saltinho. Ou com rasteirinha. Como eu estou usando. Coloquei essa bolsinha de palha. Aqui da Cantão. Cabelo soltinho. Lavei ele. Tá super limpinho. Hidratadinho. Tô com o meu colarzinho aqui de sempre. Fiz uma make básica. Fiz delineado. Tô com extensão de cílios. E é basicamente isso, meninas. Amanhã, sábado, eu volto. Pra mostrar pra vocês o meu aerolook, tá? Mas o aerolook vai ser super basiquinho. Nada demais. Porque tem que ser roupa confortável. E é isso, gente. Então, até amanhã. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Dos lookinhos que eu separei pra vocês, tá? Então até amanhã, meninas. Gente, estamos indo embora. Hoje é oficialmente nosso último dia. Nosso check-out é agora meio-dia. São meio-dia já saindo do quarto. Eu achei que ia dar tempo de curtir uma piscininha. Na parte da manhã. Mas foi meio corrido. Porque a gente deixou pra arrumar malas, coisinhas, tudo agora. Então a gente já tá saindo do quarto. Vim mostrar o meu aerolook pra vocês. Eu tô com essa camisetinha, gente. Que eu comprei aqui no hotel. De Punta Cana. Ela é de algodãozinho, tá? E ela não tem essa manga de muskotê. É uma baby look normal. Uma camisetinha normal. O que eu fiz? Eu prendi a manguinha dela no sutiã pra ficar, assim, mais fresquinho. E eu amei. Coloquei um colarzinho aqui, ó. De correntaria pra ficar estiloso. Minha calça man jeans da Renner. Que eu achei que não ia servir, gente. E graças a Deus serviu. Tô super feliz por isso. Meu tênis é o mesmo tênis que eu vim. Esse aqui é da Arezzo. Gente, ele é super confortável. Por isso que eu escolhi ele. Ele é mais confortável do que aquele meu Nike Air Force. De óculos. Eu tô com esse óculos aqui, gente. É só pra fazer uma graça pra vocês, tá? Porque ele não tem proteção nenhuma. Eu comprei na Barraquinha da Praia, lá no Brasil. Quem me acompanha sabe, tá? E eu coloquei ele só pra tirar uma fotinho pra vocês. Porque ele é bem estilosinho. Inclusive, eu quero investir num óculos nesse formato um pouquinho mais... Não precisa nem ser caro, gente. Mas que tenha proteção. De cabelo, gente. Eu fiz um coque. Assim, ó. Divididinho no meio. Gostei, tá? Não tô habituada a usar. Mas curti. De bolsa. Eu tô usando essa bolsa aqui. É uma bolsa de couro da Caju Brasil. Ela cabe absolutamente tudo. Eu deixo ela presinha assim, ó. Na minha mala de mão. Essa mala de mão, gente. Se vocês quiserem, eu deixo o link dela aqui pra vocês. Pra quem tem interesse. Quem precisa comprar uma. Mas, assim. Eu não recomendo 100% porque ela não tem extensor. Eu até falei pro meu marido que eu quero comprar uma com extensor. Mas é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado dessa uma semana de looks reais aqui em Punta Cana. São looks, assim, de calorzinho. Então, vocês vão aproveitar caso vocês viajem, sei lá, pro Nordeste. Pra alguma região que faz bastante calor. Ou vão aproveitar também no verão. Porque eu sei que tem muita gente que pega vídeos meus de looks de verão, de viagem. Tipo, do ano passado. Eu fui em fevereiro pra Bahia. Gravei uma semana de looks reais da Bahia. Gente, tá maravilhoso. Eu comentei com vocês, ao longo do vídeo, que nessa viagem eu priorizei looks e peças mais confortáveis. Peças únicas. Pra eu não perder tanto tempo. E foi a melhor escolha. Essa é a minha dica pra essa semana de looks. Quando vocês forem viajar, principalmente pra lugar quente. Dêem prioridade pra vestido, pra saião com cropped. Que são escolhas, assim, muito mais práticas e muito mais simples na hora de montar o look. Então, é isso, meninas. Essa semana vamos voltar pra nossa rotina normal. Voltar a trabalhar, fazer provador. Enfim. Então, até a próxima semana.